Música E é cada vez maior o número de ovinocultores no estado do Rio Grande do Sul, investindo na ampliação ou até mesmo na reconstrução de projetos que visam exclusivamente a produção de matrizes e reprodutores de diferentes raças ovinas. Essa corrida contra o tempo se deve ao fato de que nos últimos 15 anos, o produto brasileiro perdeu um espaço significativo no cenário mundial da lã. A fibra sintética, que tomou conta da indústria de transformação, principal consumidor dessa matéria-prima, deixou em situação difícil os produtores gaúchos, que não tiveram outra saída se não abandonar suas atividades. Segundo Geraldo da Paixão Jesus, cabanheiro há mais de 25 anos na cidade de Bagé, na época foram muito poucos os criadores que acreditaram numa reviravolta do segmento. Segundo ele, isso provocou um êxodo de 80% dentro da atividade, situação esta que só recentemente começou a ser revertida. Acho que está crescendo, está começando a crescer e tem que investir na ovelha, porque na época que eu era menino, vamos dizer, o meu pai arrendava campo e pagava todas as despesas com dinheiro da lã. E hoje está voltando novamente aos anos anteriores, que a ovinocultura estava em crescimento. Eu acho que daqui para frente eu não vou ver o crescimento da ovinocultura, principalmente das raças de lã. Mas isso não foi sempre assim, né? Não, 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 nós tivemos uma crescente desvalorização na lã, vamos dizer, onde eu vendi lã, merino australiano, quase toda a supra, por R$ 2,30 não dava para comprar o remédio para as ovelhas. Mas não desisti, assim como muitos colegas desmancharam os rebanhos, disseminaram as raças. E eu tentei com que eles não fizessem isso aí e avisei eles. Amanhã vocês vão chorar lágrimas de sangue. E está acontecendo. Estão todos querendo voltar novamente à raça de lã. Lima Silva, presidente da FECOLAN, Federação das Cooperativas de Lã do Rio Grande do Sul, conta que hoje a situação é bastante diferente. A lã natural vem reconquistando sua colocação no mercado nacional, favorecida principalmente por tecnologias importadas da criação de gado e que favorece o desempenho reprodutivo dentro dos rebanhos. A inseminação artificial, a transferência de embriões e a fertilização in vitro são técnicas cada dia mais comuns no manejo das fazendas. A lã está de ótima qualidade, o entusiasmo para o desenvolvimento da alvenicultura, hoje no Rio Grande do Sul, é um dos mais fortes, podemos dizer assim, de 20 anos para cá, a ponto de estarmos assinando convênios de colaboração com os países mais adiantados em ouvido cultura, como é o caso do Uruguai. Então, nós estamos realmente felizes por estar vivendo esse momento de euforia na lã também. Além de outras atividades, na lã principalmente, que há dois anos vem assumindo a sua posição dentro das principais fibras naturais do mundo. Música 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 Música